Com um trecho no bairro Sagrada Família, a Avenida Silviano Brandão é o maior polo moveleiro de Minas Gerais. Roda a matéria! Quem vem até o bairro Sagrada Família não pode deixar de passar na Avenida Silviano Brandão, considerada o polo moveleiro de Belo Horizonte. Quando que a Silviano Brandão passou a ser considerada o polo moveleiro de Belo Horizonte? Olha, há mais de 50 anos atrás, né? O nosso pioneiro, que foi o Iane, ele tinha uma fábrica aqui, e essa fábrica, ela teve uma remessa de roupeiros recusada por uma loja, e ele se viu com aquele monte de roupeiros, encostou os roupeiros no passeio e vendeu rapidamente. Daí surgiram outras lojas, foi só polvoando a Avenida do setor moveleiro. A Avenida Silviano Brandão é uma das mais importantes e conhecidas de Belo Horizonte. Com 3 quilômetros de extensão, a Avenida possui muitas opções de móveis e atrai consumidores de todas as classes. A Silviano Brandão, ela é eclética. Ela tem desde classe C, classe B, classe A. Nós temos móveis de primeira linha, nós temos móveis usados, nós temos antiquários, colchões residenciais, escritórios, tudo tem aqui no corredor. Aqui é o polo moveleiro, né? Que todo mundo no interior de Minas aí conhece a Silviano Brandão, como polo moveleiro de Minas Gerais. Então, todo mundo que quer comprar móvel, vem primeiro na Silviano Brandão. A Avenida apresenta vantagens para os lojistas e clientes. A vantagem é que não existe shopping em Belo Horizonte que comporte esse número de lojas. Então, se você está inserido num corredor com mais de 200 lojas para oferecer para os nossos clientes, isso é uma vantagem muito grande. O metro quadrado aqui vale ouro. É uma área centralizada, tem área de estacionamento, é conhecida já há muitos anos. É um ponto comercial excelente, é o foco dos móveis. E qual esse benefício acha que é para o cliente que já vem aqui na Silviano Brandão procurar móveis? Vai encontrar preço, qualidade e atendimento. É facilidade mesmo quando eu preciso comprar alguma coisa para casa. Acho que também é próximo do centro, próximo do Minas Shopping. Aí, para mim, quando eu preciso de qualquer coisa, é bem fácil e rápido para eu estar me locomovendo. Estou montando uma loja, aí eu vim para a loja de puffs, procuramos uns puffs aqui para a loja, para a minha loja. E achou? Não, não achei não. Quer dizer, achei, mas não achei a cor que eu queria, que era preto. Para uma melhora, a coordenação do Polo Moveleiro da Silviano Brandão tem novos projetos para a Avenida. A Avenida, ela gera 7 a 8 milhões de impostos por mês e é um corredor que não teve até hoje a atenção devida do poder público. Nós não tivemos nenhuma revitalização, né? Então, o nosso projeto é que haja essa revitalização com a colocação da setorização, porque nós dividimos a Avenida em setores, né? Com a colocação de iluminação, né? Que a gente coloca, como a Savasse já teve, o Polo da Moda já teve, né? Sugestões de iluminação no canteiro central, enfim. A gente espera conseguir para o Polo Moveleiro a mesma atenção dispensada à Savasse. Em 2012, nós tivemos um fechamento arbitrário da entrada da nossa Avenida Silviano Brandão. Tivemos a ideia, então, de setorizarmos, dividir ela em quatro setores, né? O primeiro setor, nós colocamos a cor verde, da Cristiano Machado até Itajubá. O segundo, azul, da Itajubá até a Flávio dos Santos. O terceiro, vermelho, da Flávio dos Santos até a Praça Lunardi. E o quarto, da Praça Lunardi até a Andradas. E o quarto, da Flávio dos Santos até a Praça Lunardi.